O tema desse vídeo é que algumas pessoas podem achar que é um pouquinho pesado e realmente é, sabe? Mas a moral é que ele é necessário. Eu acho que você já conhece a Letícia Tiraquim, já faz muitos anos que ela é famosa, inclusive eu acho que ela já se meteu em umas tretas, aí também foi cancelada. Mas o foco desse vídeo é sobre o que ela tá passando agora. Ela postou um vídeo no canal dela chamado Eu Não Tenho Mais Mãe. Quando a gente vê esse título, logo de cara, talvez a gente pense que a mãe dela faleceu ou alguma coisa parecida. Mas é triste por outro motivo. Acontece que ela decidiu banir a mãe da vida dela. Pra vocês terem noção, nunca mais nem sequer chamar a mãe dela de mãe. Por conta de, sim, muitas coisas que a mãe dela fez que foram bem horríveis. E é interessante a gente falar que sempre tem algumas pessoas que pensam diferente. Eu vi algumas pessoas meio que defendendo a mãe dela um pouco. Dizendo que ela não pode se afastar assim, sabe? De uma pessoa que é da família e tudo mais. E beleza, eu acho que urgentemente a gente tem que falar sobre isso mesmo. É, oi gente. É, hoje é que eu vim falar o que aconteceu comigo. Bom, eu vou resumir um pouquinho o começo da história da mesma forma que a Letícia contou pra gente lá no vídeo. Basicamente, ela teve uma filha evangelínea com o namorado dela, né? E beleza. Depois é quase um ano, assim, do nascimento da filha. Acontece que o casal terminou. E beleza, novamente, normal. É a coisa mais normal do mundo, né? Pessoas se separarem. E ainda por cima, a Letícia falou que pelo menos eles se separaram, assim, de forma amigável. O que é a melhor coisa quando se tem filho, né? Pra ficar junto, a presença e tal, etc. Acontece que quem não gostou dessa separação aí, mano? Adivinha quem foi? Pois é, a mãe da Letícia. Sabe o motivo, mano? Olha só. Porque o ex-namorado da Letícia tem dinheiro, tá ligado? Parece que o cara é rico ou sei lá. E o sonho da mãe dela era que a filha namorasse um cara, assim, com rios de dinheiro. E claro, ela tava realizando o sonho dela, né? Inclusive, que sonho estúpido, é isso. Não quer a felicidade da filha, só quer o dinheiro mesmo do cara. E assim, naturalmente, sabe? Quando um casal termina, é bem normal, bem natural que os pais aconselhem. Os pais tentem ali, sabe? Ir com carinho. E eu acho que até que tá tudo bem, assim, que tua mãe queira que tu volte com teu ex-namorado, sabe? Tanto porque ele é legal, faz bem pro pessoal, ou porque ele tem rios de dinheiro. Mas querer e manter, assim, no pensamento, o cara, sem forçar é uma coisa. Mas forçar, a ponto de espancar a própria filha pra isso. Eu acho que a gente chega, assim, cara, em um outro nível, sabe? Que não devia chegar. Aparentemente, ela já não se dava, assim, tão bem com a mãe. E a mãe dela e o pai meio que invadiram a casa dela. E segundo as palavras da Letícia, né, pessoal? Ela foi espancada pela própria mãe. Eu tava aqui, sentada nessa cadeira. Ela entrou. Falou, se a gente não vai resolver por bem, a gente vai resolver por mal. E sim, segundo a Letícia que ela contou ali no vídeo, isso aí aconteceu só porque ela terminou com um cara que tinha dinheiro. E a gente até pode pensar que talvez a Letícia podia tá privando, assim, sabe? A vó de tá vendo a neta dela. Ou qualquer coisa assim, o cara tá maltratando a própria filha. Mas não. A Evangeline, mano, a filha dela. Mesmo com a Letícia não conversando com a mãe direito. A filha ainda ficava com a vó e tudo mais. Eu não entendo porque ela tava com a Evangeline, mas daí ela vem me agredir. Eu não entendo. Eu não entendo como que uma pessoa pode chegar a esse ponto. Eu não entendo do porquê essa pessoa fez isso. Eu não entendo. Eu tô com medo até agora. Porque quando ela tava saindo, eu vou tentar achar aqui, porque ela me ameaçou. Ela ameaçou, vim me catar de novo. Ela falou assim, ah, porque isso aqui não acabou. E toda hora ela me xingando, fazendo piada de mim. Eu tava chorando. E ela falava, ai, tá fazendo um showzinho. Ai, o showzinho dela. Ai, não, 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 tá fazendo um showzinho, vim. Essa ideia é que parentes podem ser abusivos, sabe? Algumas pessoas não aceitam. Ainda mais no Brasil, que tipo, a gente tem que fazer o Natal todo mundo junto, sabe? Família sempre junta. É difícil aceitar que alguém que supostamente te ama, sempre te amou, pode causar danos tão grandes. Geralmente, sabe, o abuso começa emocionalmente na família, assim. Com manipulações, cara, controles e também muitas críticas. E nesse caso aí, já tá na parte física. A Letícia caiu no chão e a mãe dela continuou batendo e batendo com ela, gritando, mano, uma loucura. E tu pode pensar, ah, mas pô, é a mãe dela, a mãe pode fazer isso. Sério que tu pensa isso? Sério mesmo? Então, vamos parar pra pensar um pouquinho. Imagina se alguém, assim, uma amiga dela, uma amiga tua, na verdade, invade a tua casa, mano. Tu tá na tua casa tranquilo ali no teu computador e alguém invade e começa a te bater ainda por cima. Depois tu cai e a pessoa continua te batendo, mano. E depois ainda fica te ameaçando e te zoando. Se essa pessoa não for a tua mãe, como eu falei, cara, é uma amiga tua. Qual a chance de tu continuar sendo amiga dessa pessoa? Tu só vai continuar sendo amigo se, sei lá, mano, tu for maluco, tá ligado? Porque nada justifica isso, mano. E quando é a mãe fazendo isso, na minha opinião, cara, é a mesma coisa. Não é porque é família que tu vai ficar sofrendo, assim, por conta da família. E quando tu se afasta da tua mãe ou de qualquer outra pessoa, assim, da tua família, as pessoas têm que entender que, tipo, que isso não é egoísmo ou algo que não se deve fazer. Eu acho que tem um tabu muito grande sobre isso, sabe? Mas a pergunta é, tu vai ficar sofrendo, mano, tendo uma vida ansiosa, maldita, por não saber se a tua mãe vai invadir tua casa, mano, e te espancar? Só porque é a tua família? Eu acho que não, tá ligado? A Letícia falou que vai se mudar porque ela tem medo. Vocês entendem o nível que é isso, mano? A gente nem tá falando de uma pessoa estranha, sabe? O maluco, mano, que chegou ali e tá ameaçando ela. É literalmente do pai e da mãe dela, os parentes. E eu achei muito importante mesmo ela ter postado esse vídeo. Porque não é só ela que vive algo assim, não, gente. Infelizmente, não é todo mundo que tem a bênção, assim, de ter uma família muito boa contigo. E muitas pessoas ficam presas a mães e familiares que fazem muito mal. Porque elas pensam que são obrigadas, obrigadas a retribuir, sabe, o que os pais fizeram. É claro que bons pais, mano, tem que ser amados e respeitados, etc. Mas eu não tô falando desses bonzinhos, não. E sim dos iguais da Letícia, sabe? Que são abusivos e provavelmente narcisistas. Imagina, mano, invadir a casa da guria e espancar ela, beleza? E essas histórias aí, mano, acontecem sempre, sabe? E no momento que eu vi esse vídeo, mano, eu lembrei daquela atriz lá do iCarly. Que depois que a mãe dela morreu, ela publicou um livro chamado Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Parece um título meio pesado pra um livro, né? Mas muitas vezes essa é a realidade. A pessoa só consegue viver, cara, depois que tais parentes morrem. E ninguém precisa disso, mano. A tua vida e a tua sanidade mental, sabe? É a prioridade. Eu quis fazer esse vídeo aqui em apoio à Letícia. E também em apoio a todo mundo que sofre com isso, sabe? E não sabe como lidar. Enfim. Eu tenho esses problemas, a maioria por causa dela, por causa deles. Vocês não são obrigados a gostar do paz de vocês. Toda hora eles ficavam falando, Ah, porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai, eu posso fazer o que eu quiser com você. Não, eles não podem. Não podem, gente. Não podem. Vocês não merecem isso. Ninguém merece a violência. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Muito obrigada a todo mundo que se preocupou comigo. Que tá se preocupando comigo. Muito obrigada de verdade, pessoal. As mensagens de apoio, isso me ajuda muito. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.